Bomga mantém até hoje forte atividade musical com mais de 40 discos editados. Nos últimos anos viu o seu trabalho ser reconhecido em países tão diferentes como a Argentina ou mais recentemente Alemanha, França e Angola. Curiosamente, Portugal ainda não o fez. Será que fica alguma mágoa por tal não ter ainda acontecido? Uma mágoa não, 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 porque não estou à espera. Não estou à espera. E nem tenho a mão estendida e nem reclamo. Não, longe daí. Mas elogio quem deu, quem reconheceu, quem valorizou. Ah, isso sim. E deixa recados às diferenças entre os tempos dos povos e os tempos dos políticos em Portugal. Os políticos portugueses enervam-me um bocadinho porque não vão ao fundo das questões, na verdade. ficam naquela de... Ah, sim, não, não, sim. Não, eu gosto quando as pessoas assumam. Assumir de verdade. Ah, não. Sejam quais forem as consequências, a gente assume uma posição. E essa posição tem a ver com o grande povo. Ah, não. Não, é com os povos. Os povos, as pessoas, na verdade. E essa irmandade só se conjuga quando, de facto, a gente assume a amizade que tem, na verdade. Não pelos dinheiros, não pelas jogadas, não pelos escambalachos, por isso é triste. E aí sim, aí tudo bem. Mas eu acho que sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Que tem que ter sempre uma palavra a dizer aos que não são privilegiados. Não é verdade? E esses não privilegiados podem ser portugueses ou africanos. Eu estou com eles. Porque eu, quando vou ver as pessoas, não quero saber se tem cor preta, se tem cor azul, amarela, não sei quanto. Não, não, não. Isso é um baixo nível. Faça favor. Eu já provei por milhentas vezes, quer dizer, que estou no mundo com a minha Angola, mas com todas as pessoas que têm caráter, que têm educação, princípios, que respeitam as tônicas da vida que faz de nós seres humanos. Ah, isso. Eu respeito. Eu respeitei sempre. E depois tenho grandes amigalhaços e amigalhaças daquelas pessoas que a gente encontra e é aquele aperto mesmo, quer dizer, de saudade, de amizade profunda e tudo mais. Agora, isso tende a desaparecer. Porque não é por essas pessoas que já existem, mas, quer dizer, criam-se novas pessoas ou novas amizades que não têm o mesmo teor, não têm a mesma força. E isso, eu lanço alguns apelos às pessoas. Não se deixem. É a única frase que eu tenho para retratar isso aí. Não se deixem. Porque de dois para amanhã vais deixar de falar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, porque serem inimigos uns dos outros, porque estamos preocupados com coisas fúteis, não é verdade? Que não têm nada a ver. E eu, se há um contributo que eu tenho que, de facto, retratar, é aquele da minha aprendizagem. Desde o Kipiri, em Angola, ao passar por Luanda, levei comigo 23 anos de vida, mas 23 anos de uma força tremenda, de uma cultura tão forte, que até hoje ainda sou solicitado da maneira como sou solicitado, derivado desta vivência aí. E nunca me desmoreço. Tenho com certeza. Uma força da natureza, criativo, irreverente, embaixador da música africana em todo o mundo, Bonga Quenda, a viajar por uma vida cheia, dedicada à música e ao desporto. O Kipiri, em Angola, O Kipiri, em Angola, O Kipiri, em Angola, O Kipiri, em Angola, Música 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 Música